E aí, gente, tudo certinho? Chune por aqui. E aí, pessoal, me falando. Ataca o FDB Team de volta agora com webcam. Tudo funcionando direitinho, numa boa. Só uma coisa, pelo que eu me lembro, no episódio passado, eu não teve câmera que foi justamente naquela tranqueira que deu... Aquela loucurada toda. Da loucurada, tá? Então, já estamos, aos poucos, resolvendo as coisas todas. Então, tá tudo direitinho, tudo voltando aos eixos. Eu só não lembro... Não, no B, a nossa câmera é do lado de lá, no Aventuras, que é do lado de cá, que eu tenho que diminuir o tamanho do mapa. É tanta coisa... Nem ideia do que ele tava falando isso também. Isso são coisas de edição. É, é tanta coisa que eu tenho que cuidar, que às vezes a gente acaba se esquecendo e passando um pouquinho as coisas erradas. Mas faz parte disso aí, normal, normal! Ô, Mor... É The Sims? Pois é. Vocês viram o que a Mirelle tem na cabeça? Consegui achar o chapéu pra ela. Porque nasceu lá no meu spawner de chapéu. Nasce tanto chapéu de ferida, com 23 páginas já de chapéu. Aí eu vou estar com a coleção toda completa. Aí tinha do The Sims, eu falei pra Mirelle, Mirelle, entra no jogo, só pra pegar o chapéu dela. Pega logo do prisma! Sim! Eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês que eu queria fazer um monte de coisa durante a semana, eu queria programar coisas novas, só que eu preciso fazer algumas coisas pra gente poder dar andamento, pra vocês entenderem algumas coisas. Exato. Vocês viram que tá em cima a plantação de batata? Pois é. Como é que é? Olha só, a gente pode pular que a batata não tem problema. Eu até fiquei preocupada quando tu pediu pra gente começar aqui. Por isso que eu falei pra nós em casa. Como assim? Eu vou pular ali e vou destruir tudo, daí eu tive o maior cuidado. Porque olha aqui, isso não tem nem água. Isso é uma terra especial pra plantação, que eu já mostro pra vocês como se faz. Antes de tudo, eu tenho que fazer algumas coisas muito urgentes. Tá, capacete. Tu não tem, né? Eu não tenho nem capacete, não tenho mais armadura. Olha só, olha o estado da criatura. Olha o chapéu que ele tá usando. Tá. Olha lá em cima, olha lá em cima, depois a gente vai ver aqui. Eu preciso de armadura, só que eu não quis fazer armadura, porque eu tenho que fazer outras coisas e é muita coisa. Eu tô jogando demais isso aqui, isso aqui tá me viciando demais. Tô desnervejada, hein, Betinho? Mas tá, vamos com calma. Primeiro, Júnior, coordena, foco. Foco, porque senão eu não me conto a ele te baixo. Eu nem guardei aqui minhas coisas certificadas, por Deus, ainda. Tá, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer grade de ferro e eu tenho que fazer um, dois baldes. Pra que isso? Eu vou fazer os fornos de bruxa, tá? Eu tô com a wiki aberta aqui do meu lado, mas pra quem quiser ver, essa é a forma que a gente faz os fornos de bruxa. Pra quê? Porque eu quero fazer macumba! Eu preciso fazer macumba! Então eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou fazer dois fornos de bruxa, tá? E eu vou deixar esses fornos de bruxa já trabalhando. Então a torre já tá pronta ou não, né? Não, falta muito ainda. Não! Eu vou deixar os dois fornos de bruxa trabalhando aqui. Ai, que legal! Tá? Olha só! Eu tenho que pegar carvão. Como? Tá acabando o meu estoque de carvão. Carvão, carvão, carvão! Carvão vegetal. Deixa eu botar metade de carvão aqui. Metade de carvão aqui. Tá, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esses frascos aqui, que eu já fiz alguns. Aqui, 64. Eu até vou fazer mais pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar... Vamos botar metade em cada. Não vai precisar de tanto. Mas, sabe como é, né? Só porque a gente é exagerado, a gente faz bastante coisa já. Esses frascos eu faço dessa forma, tá? E com isso aqui, eu boto no forno pra ele virar vaso. Não, eu achei incrível a velocidade desse forno. A velocidade, né? É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. É muito legal. Temos muitas carnes aqui. Temos muito carvão. Tem um monte de coisa. É carne instantânea. Olha só. Porque eu matei muita vaca pra fazer negócio de encatamento lá em cima. Tá, mas eu tenho que deixar fazendo isso aqui pra não perder tempo. Pra não ficar um episódio gigante. Eu separei já aqui mudas de pinheiro. Falando em mudas, vocês viram a nossa nova... Mudas de eucalipto. Nosso novo paisagismo cheio de árvores bonitas que o Junior tá... Quando eu faço isso aqui, eu boto pra queimar essas mudas. Ele vai me dar cinza e, eventualmente, vai sair algum... Eles chamam de fumes, tá? Vou chamar os fumes de vapor. Então, ele vai me dar aqui a... Eu tô com a Wiki aqui do lado, olhando, tá? Então, ele vai me dar a... Hint of Rebirth, que eu preciso pra fazer o Mutandes, pra conseguir algumas... Só que eu quero mostrar, não vai sair... Ó, saiu um aqui, ó. Hint of Rebirth. Isso aqui vai me dar Breath of God, né? Se eu não me engano. Pra gente poder fazer o nosso altar. Tá. Tá. Tendo explicado isso aqui, vamos deixar isso aqui trabalhando um pouquinho. Quer dizer, dona Mirelle? Tô em casa. Tá. Outra coisa muito importante. Lembra que vocês sabem que eu gosto verde. Não é à toa que a minha camisa é verde. Então, eu não tinha cacto pra fazer o meu jet ski verde. Só que aí eu tava dando uma lida na Wiki, e esse mini cacto, esses tiny cactos, eu posso transformar num cacto normal com farinha de osso. Então, eu peguei esse cacto, botei lá na nossa praia, botei farinha de osso, virou cacto e eu fiz um monte de corrente. Olha lá o nosso jet ski lá longe, ó. Já vou mostrar o jet ski pra vocês também. Só que aí eu botei uma foto na fanpage, quem aí curte a fanpage, viu? Quem não curte ainda, o link tá na descrição, curtam por lá. Ficou de fora. Eita, o dragão fugiu de novo, eu já tinha prendido ele, tá? Ah, esse dragão, eu vou te dizer. Aí todo mundo, Julia, fala a plantação automática de cacto, fala a plantação automática de cacto, tá bom, fiz a plantação automática de cacto. Olhei o vídeo do Pampa lá, do Orde Najar, que ele fez uma plantação de cacto embaixo da garrafa do jarro de chamar de lar. E eu fiz aqui, já produziu um stack mais cinco, tá? Ó, bem tranquilo, não tem muito mistério, é rapidinho de se fazer. E tá produzindo cacto aí. Como vai ser só pra fazer corrente verde, não precisa de uma plantação exorbitante de cacto. Mas com isso aí já tem. E eu botei. Eu plantei mais aqui também árvores de pinheiro e de eucalipto, que eu preciso queimar essas mudas pra fazer macumba, tá? Então, tá aí. Eu já peguei mais um monte de madeira. Eu gastei madeira pra burro. Eu quase acabei minhas... Como é que eu vou dizer? Minhas... Ai, não. Ele não pode me ver voando. Ele não pode me ver voando que ele simplesmente se mete embaixo de mim pra voar comigo. Quando eu tava jogando, ele não fez nada. Claro, ele não é teu. Bota ele. Eu tô tentando, só que eu não consigo guiar ele. É um negócio meio complexo, acredite. Não é o problema não é esse, é o direcional. Direciona com o mouse? Não, não direciona com o mouse. Não direciona com o mouse? Não direciona com o mouse. Peraí que eu tenho que matar uma aranha. Aranha de verdade? De verdade. Ai, droga, ela fugiu. Tá, tudo bem. Eu vou acabar tirando por causa dessas vacas daqui. Eu já separei mais um lugar aqui, ó. Que eu vou fazer um celeiro. Não tem por que ter tanto bicho lá. Era mais porque eu precisava de muito couro pra poder fazer os troços. Outra coisa muito interessante. Vocês podem ver que eu já tô com 75 de XP. Porque eu tenho jogado muito isso. Ele fez aqui... Ó, me deu dois Hint of Rebirth e me deu cinco Breath of Godness. Tá, quase caí aqui. Já tá anoitecendo, né? Já. Tá, então vamos dormir. Quer deitar? Vamos. A minha cama não tá aqui. A minha cama tá lá no troço. Tá, eu vou dormir dentro de casa. Não, só tem uma cama lá. Tu dorme aqui. Ah, ó lá, nosso laboratório tem porta. Já vou mostrar pra vocês. É muita coisa que eu fiz. Porta chique. Porta muito chique. É muita coisa que eu fiz. Tá, olha só. Já tô deitado. Onde é que tu vai deitar? Já? Já tô deitado. Ó, só se pondo na janela. Que coisa bonita. Tá. Vamos lá, amanhece. Agora eu vou ficar pensando na tal da aranha. Tá. Já que eu tô aqui, deixa eu descer aqui. Tá. E eu quero mostrar pra vocês. Eu já deixei alguma coisa pronta aqui, ó. Pra como é que eu faço essa terra, tá? Que é a terra fertilizada. Eu faço com terra, carne podre e farinha de osso. Então temos utilidade pra nossa carne podre. Ou seja, um adubo mesmo. É, é adubado. Eu vou pegar isso aqui. Eu tenho que levar algumas sementes dessa. Eu vou pegar três... Quatro mandrake. Quatro beladona. Não, vou levar cinco. É, a gente pode. Vamos lá. E só tem dois snowbell. Tá. Eu vou levar só dois snowbell. Eu tenho que soltar isso aqui. Deixa eu esvaziar lá no laboratório. O laboratório não tá pronto, tá? É só provisório. Eu botei uma alavanca aqui. Aqui eu tenho esse downbridge, tá? Eu clicando nele, eu tenho aqui os blocos que descem, que no caso ele já botou pra baixo. Eu posso botar qualquer direção. Aí eu clico aqui, eu entro no laboratório, eu venho aqui, eu fecho. Temos porta e estamos protegidos. Eu adorei esse tema de abrir e fechar as portas. É aqui, deixa eu soltar tudo isso aqui do Carpenters, que eu não vou usar isso hoje. Nem do X, isso aqui tá só ocupando espaço, eu podia ter soltado isso aqui lá embaixo. Não soltei. Tá, mas tudo bem. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui embaixo. Eu já tinha mostrado a fornalha do Tinkers e eu andei fazendo algumas, digamos, ferramentas novas, tá? Tá. Eu queria agradecer mais uma vez ao Cesar, ele tem me ajudado muito com isso. Então eu fiz aqui a minha escada, a minha espada, a Excalibur. E eu fiz aqui a cortadora de cabeças, que eu vou precisar disso aqui. Cruze. Pra gente pegar a cabeça de Wither pra invocar o Wither Boss. Sim, iremos matar o Wither Boss. Vou ter que matar uns 5 Wither Boss nessa série, vocês vão cansar de tanto matar. E eu fiz aqui algumas coisas pra Mirelle, tá? Pra mim? É, eu tenho presentinhos pra ti. Oh, adoro. Tem presentinhos pra ti. Muito bom. Tá, então vamos voltar lá, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Enquanto... Olha a minha velocidade, é muito bom poder correr. Então, Mirelle, eu vou te dar alguns presentes. Isso, eu preciso de lã. Eu preciso de lã. De verdade? De verdade. Tá. Eu vou te dar uma espada de presente. Tá. Que se chama Eu Mato. Ela tem 12 de dano de ataque. A tua espada de diamante tem 7. Tá? Que fantástico! Eu vou sair... Eu vou te dar o meu pachado. Que é uma pá e um machado. Ele só não funciona bem. Pra cascada, que aí tu usa aquela pá que eu já te dei. E vou te dar uma picareta bem eficiente. Que é as que eu tava usando antes. Todas elas já tem o MOSS, que é o autorreparador. Então elas vão se consertando com o tempo. Tá. Tá. Dito isso, eu tenho que plantar algumas coisas aqui. Ué, não pegou as luzinhas? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Por 3. 1, 2, 3... Dá licença, obrigado. Ah... Isso aqui eu vou deixar. Tem barulho de zumbi aqui. Tem, eu também tô ouvindo. Eu tava tentando ver se eu achava onde que tava, mas... Eu tenho que pegar isso aqui. Deixa eu botar isso aqui aqui dentro. Ah, outra coisa. Drain. Não. Down the drain. É... LXP. Líquido XP. Não é do líquido XP. Qual é o nome do tanque que eu tô usando pra colher XP? Não é do Open Blocks. É, Open Blocks. Só que esse aqui tá em português. Esse é o problema. Alguns modos estão em português. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Dreno de experiência. Como é que eu faço um dreno de experiência? Barra de ferro por tudo. No... No problemas. Temos barra de ferro aqui. Eu vou fazer um dreno de XP. Porque eu quero usar esse meu XP pra outra coisa. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. É muita coisa junto. Então é o seguinte. Deixa eu plantar primeiro o que eu tenho aqui. Bela Dona. Mandrake. E... Snow Bell. Eu tenho que ter... Snow Bell. Ah... Eu vou botar Mandrake aqui no meio. E vou botar... Bela Dona aqui. Tudo isso aqui pra gente poder... Ah... Já colher. Eu vou botar farinha de osso. Já nasceu ali. Mandrake. Um, dois, três. Eu posso pular aqui que isso aqui não desara. Muito boa essa terra. É, ao contrário do amigo. Bela Dona. Que dia, Mirelle? Eu tô aqui na plantação. Na minha plantação. Tá. Ah... Então vem cá um pouquinho. Vou. Deixa eu só agora terminar que eu comecei. Tá. Eu te espero. É rapidinho. Deixa eu colei já Snow Bell. Vai me dar Snow Bell. Vai me dar mais sementes. O que é que eu tô com bola de neve aqui comigo? Ah, Snow Bell. Ah... Pega pra mim, ah... Deixa eu ver. Eu tenho que ir pra lá. Ah, vai colhando ali o Mandrake pra mim já, por favor. O que é o Mandrake? É o do meio. Como é que colhe? Só bater com a mão. Só bater com a mão. Credo. Júnior! O que é que é isso? Mata! Mata! Mata, Mirelle! Mata quem? Os Mandrake estão atrás de ti. Como assim? Mentira! Não tá vendo? É verdade? É verdade? Tá, muito obrigado. Eu tô sem armadura. Não bate em mim. Bem feito! Tem que morrer mesmo. Olha o que aconteceu comigo. Não, eu tô com dois corações. Não bate, não bate. Agora ficou com medinho, né? O porqueira. Planta de novo o Mandrake. Credo, que negócio é esse? Parece Harry Potter. Não foi legal. Eu não sei como que planta aqui. Mandrake e seed. Não, é o seed. O resto eu preciso daquilo. Deixa comigo. Não merece. Tô com quatro Snowbell. Tu tá com mais... Aqui tem mais Snowbell. Eu tô com mais Snowbell. Tá. Ó, aí o teu Mandrake. Não tá de... É legalzinho. Não, não é legalzinho. Nem um pouco legalzinho. Quem gostou aí, diz aí nos comentários. Quem gostou aí, dá um like. Quem gostou aí nos comentários. E eu nem vi o que que tava acontecendo comigo. Quando tu falou bate, bate no quê? Não tem nada. E é um monte de bicho que tá ao redor. Olha ali, amor. Pega ali mais aquela semente que ficou. Tá, mas me explica uma coisa. No vídeo vai dar pra ver isso? Claro. Eu te mostro aqui depois. Eu te mostro aqui depois. Tá, isso aqui é só o início. Eu vou depois mover tudo lá pra cima. Tá, eu tenho que fazer o meu Mutandes pra depois fazer o Mutandes Extreme. Tá. Mutandes. Mutandes. O Mutandes eu faço com wood ash, ovo, hint of rebirth e farinha de osso e mais um Mandrake. Mirelle. Oi. Ovo, por favor. Lá no baú dos alimentos. Tá. Tá escrito alimentos, vai ter ovo lá. Vai ter ovo? Vai ter ovo. É pra tacar na tua cara? Não, é pra fazer o Mandrake. É pra fazer o Mandrake fino? Eu vou fazer dois desses. O que que eu preciso? Verde do cacto, né? É, eu já fiz verde do cacto aqui. Eu sabia que eu ia precisar disso. Tá, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Júnior, essa risada não foi legal, Júnior. Júnior, essa risada não foi nem um pouco legal. Eu falei que vocês iam rir nesse episódio. Só tem nove ovos, serve? Serve, a gente precisa de mais. Tem que pegar a galinha, tá? Não temos ainda galinha. Eu tenho que pegar o wood ash, tenho que pegar hint of rebirth. Pega mais muda de... Tu tá embaixo ainda? Não, já sei. O que que tu quer? Tá. Eu quero mais muda... Mirelle é ajudante. É, Mirelle é ajudante. Eu quero mais muda de... De pinheiro. Tem aqui? Tem, lá no mudas de árvore. É, porque não era alimentos não, tá? Era comida. Ah, tu entendeu. Ah, mesma coisa. Tá, e muda de saúde. Wood ash, ovo no meio e troço. Dois, 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 dois. Qual que tu quer mesmo? Dois ovos e mais muda de pinheiro. Pinheiro. Tá. Qualquer coisa eu acho, eu não sei se tem muda de pinheiro aqui. Tá, já peguei. Já peguei. Tá, eu tenho que cortar mais pinheiro lá. Por isso que essas árvores tá tudo bagunçado. Tá. Eu tenho que pegar o Mutandes pra fazer as árvores do Witchery e pra fazer o Spanish Moss. Ah, muito obrigado. Posso te bater? Não. Essa espada é muito boa. Eu tô sem armadura. Quando eu tiver armadura... Morre, morre. Quando eu tiver armadura, eu deixo tu me bater. Vamos botar mais muda aqui. Tá anoitecendo, não tá? Vamos torcer pra que venha mais. Tá anoitecendo. Vamos dormir? Vamos. Tá, vamos dormir então. A Lã precisa fazer outra coisa. Tá, ainda não pode dormir. Ainda não? Não. Ah, não quer dormir comigo? Agora foi. Sinceramente? Não sei. Vou dormir no sofá? Não sei se eu quero dormir contigo. Vou dormir no sofá? Vai que tu põe uma mandrágora em cima de mim. Guerrando, me batendo. Tá, eu tenho que levar essa Scrafting Table aqui. Ah, não. Essa é a mesma experiência. Tá, e outra coisa que eu preciso é Headstone. Headstone eu tenho lá. Ah, porque eu quero fazer uma mesa de encantamento automático. Não tá aqui, Headstone tá... Ah, não tá aqui. Tá lá no laboratório. Mirelle! Ajudante! Ai, céu. Lá embaixo no laboratório, no baú bem da direita. Ai, o que eu fiz? Eu não mereci isso. Eu vou jogar agora, então, o nosso Mutandes aqui nessas batatas. Pode ser em qualquer coisa, tá? Pra gente ver se eu consigo o Spanish Moss. O que que o Mutandes faz? O Mutandes, ele muta. Ele transforma alguma coisa em outra coisa, tá? Então, a gente pode ter sorte de conseguir o que a gente quer ou não. Então, tomara que a gente tenha sorte. Tu podia ter posto plug-ins de sinalização de como sair daqui. Eu fui lá pra área de trás das máquinas. Batata não funciona no Mutandes? Não, tem que ser na grama. Mas eu vi que no trigo funciona. Por que não precisa da batata? Tem um porco em cima do teu laboratório. Eu não sei. Não quer pegar umas mandrágoras? Eu vou botar... Depois eu pego. Vamos botar na rosa. Ó, virou uma semente de pinheiro. Vamos botar aqui. Não deu em nada. Aqui, virou outro pinheiro. Ah, não! Virou... Muta de árvore da selva. Pega aí, tu. Virou cogumelo. Virou samambaia. Aqui não funciona. Ó, virou aldersapo. Isso é bom. Vamos pegar isso. Tá, independente eu tenho que pegar isso aqui tudo. Pegou aí o que eu te dei? Redstone. Sim, senhora. Muito obrigado. Muito de nada. Vamos botar aqui, ó. Deu o I-Torn. Tudo bem. Isso é coisa do Witchery. Isso aqui tá... Eu quero o moss samambaia. Rosa. Florzinha branca. Ó, consegui. Spanish moss. Spanish moss. Consegui. Ah, tudo de tesoura. Tesoura. Tesoura tem lá no... Fala sério, Júnior. Aqui tem tesoura. Não, não tem. O que que eu fiz? Aqui tem tesoura. Eu tô te levando, tesoura. Não, não. Eu tenho tesoura aqui. Aqui, ó. Eu sabia. Eu usei tesoura pra pegar... Eu usei tesoura pra pegar... Eu tô tentando achar onde é que tinha galinha. Ah, no rio aí tem galinha. Que rio. Tá. Spanish moss. Só que agora tá com o meu inventário cheio. Ah, que legal. Ah, esse nido. Tá, deixa eu botar umas coisas... Toda de eucalipto. Que legal. Covumel. Tá, posei. Posei. Se eu pôs, ele pôs. Que legal. Rosa. Ah, vai se... É. Júnior. Vai se... Só pega coisa ruim, mas tudo bem. Consegui um Spanish moss. Agora, eu tenho que fazer o Spanish moss crescer. Ele funciona que nem uma erva. Deixa eu botar o Spanish moss aqui. Que nós vamos precisar disso pra fazer outra coisa. Depois eu vou colher isso aqui. Isso aqui vai se propagar. Mirelle. Onde tu estás? Não, não tô aqui. Tá, por que que tu tá fazendo aí? Ah, só pra fazer alguma coisa. Tá, então... Eu posso te mostrar uma coisa? Não. Vem cá. Vamos lá, The Sims. Falar em The Sims, vocês viram ontem o vídeo do... Do McQuieters 2. O que que vocês acharam daquela loucura toda? E o que que uma coisa teve com a outra? Porque o pessoal chama de The Sims Minecraft. The Sims Craft Comes Alive. Sim, sim, sim. Só pra deixar claro, tá? Não existe um mod chamado The Sims Craft. Existe um mod chamado Comes Alive que tu pode interagir com outras pessoas que é bem semelhante ao The Sims. Aí o pessoal acaba chamando de The Sims Craft. Como vocês podem ver, eu comecei a fazer essa torre de baixo e comecei a fazer mais uma torre aqui atrás, tá? Essa torre aqui, ela já tá praticamente pronta. Olha que legal! Esses livros customizados. Tá? É muito bacana. Isso é do Shizzle. É só tu colocar a estante em livros. Que lindo que tá aqui, amor! Viu que legal? Muito! Tá, então vamos de novo. Eu preciso do... Open, arroba... Nossa, parece mesmo um negócio de bruxa. Tá, eu quero fazer essa mesa de encantamento automático. Eu preciso redstone, mesa de encantamento e ferro. Isso aqui tá tudo lá embaixo. Me ferrei. Tá. Eu já vou descer... Eu achei que tu ia descer a mim. Tá. Eu vou botar... Isso aqui que eu fiz, aqui embaixo, é um tanque de XP, tá? Esse tanque de XP, ele é esse tanque aqui do Open Blocks que eu faço com vidro, painel de vidro e obsidian, tá? Então eu fiz esse tanque de XP pra cada vez que eu vier pra cá, ela drenar meu XP. E eu não quero estar com esse tanto de XP aqui. Até... Eu sei que aqui tem um negócio de que se a gente morrer, a gente não perde XP. Ah, tu transfere. Eu transfiro pra cá. Tipo, tu deixa ele armazenado. Deixa ele armazenado. Tá, tu tá por aqui? Não. Oxe. Credo. Eu só... Eu virei invisível. Eu não sabia que eu tinha tomado poção de virar invisível. Olha só. Vou subir aqui em cima desse dreno, tá? Tá. Ó. Uou! Que mágico! Meu XP tá crescendo. Meu XP tá diminuindo. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim aqui. Tá. Que mágico! Então o XP todo vai lá pra baixo. Claro que isso aqui é muito pequeno. Eu tenho que fazer um tanque muito maior pra poder tirar todo o XP que eu tenho. Mas pelo menos é uma forma da gente armazenar nosso XP aqui. Tá, pergunto. Pergunta. Isso está armazenado, certo? Está armazenado, certo. Tu vai botar uma mesa de encantamento em cima. Automática. Sim, senhora. Então ela já vai pegar daí o XP que tu precisa. Vai pegar daqui o XP que eu preciso. Muito legal. Tá. Enquanto... Tá. Eu não vou ficar aqui o tempo todo, porque isso aqui vai acabar demorando um tempão. E não vai... Ele demora pra drenar? É, demora. Eu estou recebendo 63. Tem mais um monte. É que... Quanto tu tava? 75. Credo! Só que, claro, vale lembrar que depois do 30 demora muito. Só que, claro, eu mesmo estando com 70, eu não tenho dois de 30 e um de 10. Posso? Pode. É só subir? Pode, pode. Enquanto isso, eu vou fazer a minha mesa de encantamento automático. Deixa eu fazer isso aqui. Então é a nossa mesa de encantamento. Já drenou. Então é um pouco XP assim. Só me trouxe duas redstone. Eu só achei duas redstone lá naquele lugar que tu mandou eu pegar. E diz o bloco de redstone que tem do lado. Tu falou... Tu falou redstone. Tu não falou bloco de redstone. Ai, ai, ai. Tá, deixa eu pegar lá. Ó, o dragão não me pode ver voar. Ele fica nervoso. Deixa eu pegar lá. Ele fica nervoso. Bota uma corda nesse dragão. Não tem corda. Pô, tem slime. Dá-lhe pau. Slime que não... Precunciona. Tem só 21 blocos de redstone aqui que ela não viu. Tá, deixa eu aproveitar e já que eu tô aqui embaixo, eu vou fazer uma outra coisa pra vocês que eu queria muito fazer. O que é? Que é um exoesqueleto. Exoesqueleto. O exoesqueleto eu faço com bronze. Com chapas de bronze. O bronze eu faço com cobre e com estanho, se eu não me engano. É muita coisa de cabeça, eu não consigo decorar, tá? Mas eu faço como se fosse uma armadura normal. Eu vou fazer aqui todas as peças do exoesqueleto. Porém, vale lembrar que só o exoesqueleto não me dá nada de proteção. Eu tenho que adicionar coisas. A bota, o peitoral, volta a fazer a calça. Por que que me bagunça todo o meu inventário? Que droga! Ah, como assim? Ah, não sei. Bagunçou tudo as coisas. Não sei porquê. Ó, então aqui eu tenho um exoesqueleto. E esse exoesqueleto, você pode ver que não aumentou ali embaixo meus corações. Deixa eu dar um F5 aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu preciso colocar algumas coisas nele pra ele poder ser funcional. Então, isso pode ser usado com coisa pra te dar força, coisa pra te dar proteção. Aí dá pra te mesclar um pouco cada coisa. Ah, opa, apertei o botão errado. Eu vou deixar isso aqui guardado num estande de armadura. Olha, eu tenho aqui do Bibliocraft, arroba Bibliocraft, suporte de armadura. Eu faço com três laje e dois ferro. Laje eu tenho aqui em cima. Daqui a pouco eu vou fazer um monte de alteração. Como eu falei, eu sei que muita gente pede. Júnior, mostra tudo que tu tá fazendo pra gente poder entender. Porém, se eu fizer um vídeo mostrando tudo, vai dar um vídeo gigante. Vai dar um vídeo gigante. Então, eu tô fazendo aos pouquinhos, mas eu vou mostrar, sim, bastante coisa pra vocês. Pelo menos o básico. E o resto é bem tranquilo de vocês verem depois. Eu vou pegar o meu suporte de armadura. Eu vou botar ele aqui. Ai, agora ele não quer voar. Ai, como ele é besta. E eu vou botar aqui, ó, o meu exoesqueleto. Ó, a mamãe tá voando. Aqui, ó. Beleza, tá lá. Quando eu precisar, eu vou usar. A mamãe tá voando, a mamãe tá voando. Tinha mais coisa que eu queria fazer aqui embaixo. Pronto. Mas tá, uma coisa por vez. Vamos acabar. A Mirelle tá brincando de dragão. Tô brincando nada. Tô tentando domar esse dragão pela madrugada. Tá aqui. Então tá, mesa de encantamentos automática. Pronto. Vamos guardar essa redstone aqui. Pra quando a gente precisar a gente ter. Quero ver agora ele sair daí. Ele... Amarrou ele? Aham. Tá. Malvado. Eu, mas é tu que mandou. Ó, mesa de encantamento. Tá? Tá dói, mamãe. Se eu clico nela, eu escolho aqui qual... Quanto eu quero usar de XP pra poder encantar alguma coisa. Eu só tenho que fazer... Putz, isso aqui tá no meio. O quê? E agora? E agora? Tá, deixa eu desligar isso aqui. E agora? Inventory... Ney Enable, Ney Disable. Back e pronto. Eu tenho que botar aqui embaixo a entrada. Eu tenho que configurar isso. Nos outros tudo abre um buraco. Esse aqui não. Beber automaticamente. Pra automaticamente ele puxar o XP na mesa de encantamento. Tá? Então pode ver aqui que tá subindo já. O XP pra mesa de encantamento. Quando eu quiser encontrar alguma coisa, eu escolho o nível de XP que eu quero gastar. Coloco de um lado, sai do outro. Bem tranquilo. Tá? E tá bonitinho. Olha lá. Encheu. Tá 49. Já encheu tudo o meu negócio aqui. Tem que fazer mais tanque de XP depois. Tá. Tá deitado aí? Não, né? Deita aí. Eu deito aqui em cima. Minha cama tá aqui. Ah, agora eu já tô tipo mega longe. Tá onde, gorda? Ah, tu não tava fazendo esse negócio. Tá bom, eu volto. Ah, lá. Tá lá embaixo, ó. Só tem um problema. Quando a gente deita aqui, fica tudo escuro, ó. Eu acho algum bug por causa do Carpenter's Block. Ai, o nenenzinho tá vindo! O nenenzinho tá batendo em mim! Não, nenenzinho! Não! Ah, o que que é isso? Não, o que que... É, saí da cama. Tô na cama. Tá. Então tô na cama também. Pronto. Amanheceu. Amanheceu. Tá. Tá, eu vou ter que fazer mais tanque de XP. Depois eu faço isso, pelo menos era só pra mostrar pra vocês o que que ia funcionar. Ó, o teu dragão bateu asa. Ai, como assim? Mas ele não voou? Ele tá no ar aqui. Não! Ele tá querendo voar, mas ele tá preso na corda. A Misha tá miando. Amor, as galinhas não seguem com semente, por quê? Tá usando semente... Semente de trigo. É, pra seguir. Eu sei, mas não seguem, porque façam burro. Tá. Eu tenho que fazer outra coisa. O quê? Ah, eu tenho que primeiro ligar o meu ney, que se não, ney, enable. Pronto. Pra saber como é que se faz as coisas, que é muito complexo. Meu Deus, o que que esse creeper tá usando? E, tchere, eu vou fazer isso aqui. Mr. T eu destravei. Eu, o que eu falei, o B.A. Baracos. Nem ideia do que seja. Isso aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu faço com dois Spanish Moss, um Ice Needle, uma linha e quatro L.A.s. Vamos ver se meu Spanish Moss já cresceu. Cresceu. Então, vamos escolher o Spanish Moss aqui. Um. Dois. Ó, tá se espalhando aqui, ó. Depois eu boto numa parede, eu vou ter bastante Spanish Moss. Ah, então vamos lá. Ah, quem conhece o Moss... Eu só tenho um. Cadê o outro? Eu peguei dois. Ah, tá aqui. Tá. Eu posso pegar esse aqui de baixo também. Três. Vamos, então, fazer essa coisa aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço mesmo. Aqui. Um, dois, três, quatro. Tiro uma Ice Needle. E eu preciso de linha. As linhas eu não trouxe. Ah, eu tenho. Quer dizer, não comigo. Tá. Mas eu sei onde tem. Tem lá nos Drops de Mobi. É, pode até ser. Deixa eu ver se tem no teu baú aqui. Não. Tem num baú que é meu. Aqui tem linha. Tá. Tem um monte de linha. Leva tudo isso aqui e a gente já deixa lá. Eu tenho que fazer de uma vez o negócio dos baús do Project Red. Que isso? Porque isso aí vai ser muito bom. Tá. Eu tenho que... Opa, não. É aqui. É aqui. Eu boto a linha aqui. O que ficou faltando pra gente? Espírito, Mose. A gente tem aqui o Tree... Não. Tree Captor? É. Se eu te der o meu machado, tem. Ah, não. Só pra saber se tem. Eu vou fazer um machado pra ti. O que eu preciso pra fazer isso aqui? O que é essa coisinha? É Bone Needle. Ah, é osso e pederneira. Não é Ice Needle. Ice Needle é pra gente despertar do mundo de... De... Pesadelo. Tá. Eu preciso de osso e... Ai, vamos ter que pegar lá de novo. Cabelinho. Ai, ai, ai. Eu achei que eu fosse ter tudo aqui. Quem diria, né? A gente sempre se prepara tudo, mas é sempre coisas novas. Mas vai ser... Tá bugado aqui. Eu preciso, então, de... Pederneira e osso. Eu vou levar já um pé. Meio pé aqui de osso. Pederneira eu tenho aqui. Levo aqui. Deixa eu já fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não é assim. É assim. Não é assim. É assado. Então, me deu oito Bone Needles. Tá. Eu sei que com essa Bone Needle, eu posso fazer... Ah, eu vou precisar... Ai, ai, ai. Eu vou precisar de outras coisas também. Eu te ajudo. Eu tô chegando. Tá. O que tu quer? Eu preciso do vaso de Tag Lock. Que isso? Peraí, peraí. Aqui, eu preciso de... Frasco de vidro. Não, vidro eu tenho lá. A tua dragão tá querendo bater asas. Eu tô vendo. Ó, a Mirai tá trazendo as galinhas pra gente ter ovo. Não tô, não. Não, eu não consegui. Tu perdeu pra galinha. Elas não seguem. Ó, fiz a primeira parte. Ó. Agora eu preciso de frasco de vidro. Eu tenho vidro aqui. Um, dois, três. Dezesseis. Quinze. Só porque a gente pode. Vamos lá. Tá, vai ter um monte de frasco. Aí eu vou fazer isso aqui. Um, dois, três. E vamos botar aqui mais três. Pra gente fazer isso aqui. Com isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. O que? Onde é que tu tá indo? Pra casa. O que tu vai pegar? Nada. Vou largar. Barulho é esse? Que barulho? Junior. Que barulho? Junior. Eu quero comida. Samana o quê? Comida. Samana just start to take at a Glock. Júnior. O que que tu falhou? Agora eu pego isso aqui. O que que tu falhou, Júnior? E eu boto isso aqui aqui. Júnior, eu vou te matar. Não. Não. Eu tenho que tirar meu XP. Não me mata. Eu vou te matar. Eu tenho que fazer. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Nada de peraí. Isso aqui é muito complexo, gente. Peraí. Isso aqui é muito complexo. Não. Nada de peraí, não. Isso aqui é muito complexo. Eu vou te matar, Júnior. Não, 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 não. Tá. Beladona Mandrake. Olho fermentado de aranha. Tá. É mais fácil eu ver por aqui. Deixa eu já ficar do teu lado. Qualquer coisa eu já te mato. Peraí, peraí. Tem que me defender. Peraí, peraí. Vamos ver o que que é isso aqui. Tá, eu passo isso aqui. Tem que me defender da pessoa. Eu pego isso aqui. Não, eu não vou fazer nada. Tu acha que eu confio em ti? Eu não vou fazer nada. Ah, not bound. Como é que é o bound? Como é que é o bound? Deixem nos comentários. Como é que é o bound? Como é que é o bound? É embaixo? Será que o Júnior vai conseguir fazer macumba contra mim? Será? Será? Peraí. Peraí. Por que que não tá tag-loqueando? Olha só, a minha picareta, ela não é auto-repair? Por que que ela não se auto-reparou? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Peraí. Pausa aqui pra mim ler o que que eu tenho que fazer. Ótima leitura. Ah, eu tenho que... Tá. Olho fermentado de aranha, bela dona. E... Exile of the Horned One. Exile of the Horned One. Eu consigo derretendo o quê? O dragão tá no ar. Exile of the Horned One. Mas ele não conseguiu mais sair por causa da corda. Muito bem. O Itchery. Exile of the Horned One. Exile. Peraí. Como é que é isso aqui? Arroba o Itchery. Não tá com os troços aqui. Exile of the Horned One. Eu tenho que derreter muda de carvalho. Ah, lá vou eu. Carvalho, gorda. E olho de aranha fermentado. Como é que faz isso? Ó, olho de aranha fermentado é com açúcar... Faz tempo que eu não faço. É açúcar, cogumelo e olho de aranha. Cogumelo marrom. Será que vai ter tudo aqui? É pra ter. Ó, olho de aranha. Quantos tu precisa? Muda de eucalipto. Um só pode ser. Um olho de aranha fermentado? Ó, cinco Itch of Birth. Eu vou tirar esses Breath of God. Deixa eu ter... Ó, tô com o meu inventário cheio. Bota isso aqui aqui. Bota isso aqui aqui. Bota isso aqui aqui. Tá, é muda de quanto? Muda de... Carvalho. Tu quer quantas? Quantas? Mudas de carvalho. Ah, umas dezesseis. Só tem quatro. Tá, então tem que plantar e fazer mais. Pega, traz as quatro e a gente planta rapidinho. Senão não posso gastar tudo pra não ficar sem. Sim. Tá, e daí deixa eu ver. Onde é que eu vou achar açúcar nisso? O que que tu quer? Tu falou que tinha que ser açúcar, não tinha? Açúcar é cana. Só tu botar no teu inventário. Cana tem lá nas comidas, se eu não me engano. Tá, eu achei. É açúcar, cana e cogumelo. Deixa eu ver onde é que tem. Cogumelo branco tá lá nas... É cogumelo marrom. É marrom. Ah, tá por aí, gordinha. Não tem cogumelo aqui. Tá, eu preciso de Beladona. Meu Deus, isso é muito complexo. Ah, complexo é essas coisas de macumba aqui. Que tem muita coisa nova. Onde que eu acho as coisas dele? Onde estão os negócios tudo? Isso sim é complexo. Frutas também não tem cogumelo. Ah, eu vou sair a procurar esse cogumelo. Tá, Beladona Flower. Tem cogumelo. Tem, tem cogumelo. Com certeza tem aí nesses voos. Aqui. Ah, não é esse. Aqui é proteção. Esse aqui, ó. Hint of Rebirth. Beladona. Mandrake. O olho em cima. E aqui. Tá anoitecendo. Ah! Tá anoitecendo. Sinto muito. Sinto muito. Esse aqui. Eu quero fazer isso aqui. E em cima é o olho de aranha fermentado. Aí depois de pronto eu acho que eu faço o tag lock. Conseguiu? Consegui. O que que tu pegou? O olho de aranha fermentado. Tá. E as mudas de madeira? Eu tô com elas aqui. Dorme aí. Dorme dentro da casa. Vocês viram que eu iluminei aqui pra não nascer móvel pra gente poder dormir? Ó. Deixar a porta aberta vai entrar slime. Ah, mas eu achei que tu tava logo atrás de mim. Por que que tu não tá mais logo atrás de mim? Porque eu tô aqui fora, na cama de fora. Mas eu achei que tu ia deitar comigo. Eu falei que eu não queria deitar contigo aquela hora. Ah, agora eu já deitei daqui. Dos mandrágoras, sei lá como é que fala. Ela não vai querer de mim comigo não daqui a pouco. Que? Que que foi? Ah não, Júnior. Vamos. Não vou te dar. Eu tô acontecendo sem vida. Daqui a pouco que eu passar a armadura e tu pode me bater. Não. Sem desculpinha porque tu não perde nada. Então tu vai morrer. Não quer nem saber. Não, não, não. Eu preciso de farinha de osso. Sim, sim, sim. Tem que plantar. Planta-se escavado. Olha a farinha de osso. Tá, não. Aqui, ó. Tu tem que eu pego a farinha de osso. Um, dois, três, quatro. Tá, tu precisa da farinha de osso? Preciso. Ai, que creme, gente. Ah, tá aqui, 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 tá aqui. Ah, eu vou devolver as coisas aqui pros baús. Não, tá aqui, tá aqui. Ai, Júnior, sim ou não? Tá aqui. Não precisa, então. Não precisa. Credo. Tá, comida. Vamos, cresce. Ah, vai gastar toda a farinha de osso. Tem mais aqui, qualquer coisa. Sim, vamos pegar o meu machado de vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Ah, e a gente pega as muda. Não dropou muda. Não, não dropou. Tá aqui, não dropou longe. Olha só, que saco isso. Cada vez que eu uso essa crafting table idiota, ela desorganiza todo o meu inventário. É que tu aperta essa, eu não sei o que. Eu não aperto nada. Eu só clico no botão da direita, só isso. Como em qualquer crafting table. Menos essas bobas. Vamos quebrar tudo, não. Ó, são bobas. Vamos quebrar tudo. Eu já planto mais. E ganhamos maçã e ganhamos semente. Tá, agora a gente bota isso aqui, pra derreter lá no forno. Ó, deu mais um hint of rebirth. Tá. A gente bota aqui, eu vou deixar... Não, posso botar tudo. Tá, e vamos torcer pra que nasça o nosso troço. Aí, agora, eu preciso botar o meu olho de aranha fermentado aqui. E não funcionou. Ai, ai, ai. Para. Por que que não foi? Isso é a maldição da bruxa. Ah, porque não é o hint of rebirth. É o troço que eu tenho que esperar lá, né, cabeça. Viu, cabeçal? Eu preciso desse troço que vai sair... Ah, é que sai up the horned one. Tá aqui. Aí, eu pego isso aqui e vai sair isso aqui. Vai sair isso aqui. Tá preparado? Com isso aqui, eu boto aqui... Isso é um boneco de voodoo, não é? E eu pego isso aqui e boto aqui. Pronto! Isso é um boneco de voodoo, não é? Não, não foge. Vem cá. Vem cá, forgueira. Peraí, peraí. Eu não tenho... Por que que... Peraí, deixa eu ficar abaixo d'água. Por que tu vai ficar abaixo d'água? Peraí. Peraí. Peraí, essa ligação é muito importante para nós. Um, dois, três, quatro, cinco... Ai, creda. O que que a gente não está fazendo, tia? Não. Não. Não está levando dano? Não. Era para te levar dano. Mas eu sou mais forte que tu, meu bem. Peraí. Tu não fez um boneco contra uma cumba para ti, né? Porque não tem material ainda. Ó, tu não sabe de nada, inocente. Não, não. Vocês podem ver que eu já estou com o DNA de Lula para não poder respirar abaixo d'água, né? Para não ter problema. Por isso que eu resolvi não entrar embaixo d'água. Porque eu não tenho ainda esse DNA. Porque a pessoa deixa tudo para ele, entendeu? Tá? Você não está levando dano de afogado? Não. E por que que, como é que eu faço para fincar a agulha em ti? Credo, Júnior. Eu tenho agulha aqui. Credo. Voodoo. Voodoo. Vamos ler. Peraí. Voodoo Puppet with Bonnie Needles in Univentory with Seek the... Tá, mas como é? Eu tenho que pegar a Bonnie... A Bonnie... Peraí. Ai. Como é que eu faço? Como é que ele faz para eu me matar? E aí? Como eu faço? Não! 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 Eu tenho DNA de ocelote, eu vou mais rápido que tu. Tu não tem. Para! Eu tenho junto! Não! Tá, parou. Vou lá no Jetski. Parou. Tá, isso aqui é só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Eu vou fazer uma armadura para mim, tu pode me matar. É só uma brincadeira, né? Pode me bater. Não é, vulgo. Tá, gente. Olha só. O problema do Jetski no episódio passado foi... Eu vou fazer um outro boneco para mim, que é o boneco vampírico. Boneco vampírico. Porque aí tudo que é dano que eu levar, passa para a Mirelle. Como assim, Júnior? Aí se ela me bater, ela leva dano. Eu não consigo controlar o Jetski. Ah, é meio complicadinho de controlar. O atleta não é tão difícil assim. Oh! Eles não quebram, né? Não, pode bater à vontade. Tu jura que não quebra? Olha só. F5. Ó, temos Jetski. Olha só. Tá, deixa eu ficar juntinho de ti. Vem, é só. Tu vem me buscar. Corre. Júnior! Quem tem a Mirelle? Tu olha atrás. Júnior, para, Júnior! Tu não sabe andar Jetski? Não. Ah, vim para a terra. Estava olhando para fora. Duh. Nem carregou as chanke aqui ainda. Criatura, fica perto para fazer um print fazendo favor. Sim, senhora. Credo. Está carregando as chanke tudo lá atrás ainda. Não vai bater em mim. Não vai bater em mim. Tá bom, tá bom. Fiz um monte de print para vocês. Estou postando todos lá na fanpage do Júnior. Eles também têm postado para mim. É. Então... Aqui está ruim que não está carregada as chanke. Tá, eu não estou conseguindo dirigir isso aqui por nada no mundo. Tá, então vamos voltar lá para a nossa praia dos islários. Eu não sei onde que é a praia. Vai lá, aponta. Ah, vai passar por cima de mim, me atropelar. Sim, tu me merece. Ó, agora vocês podem pedir para a Mirelle fazer o navio dela. Porque aí, ela consegue fazer agora o navio dela. Porque ela vai poder andar de navio. Vocês querem que eu faça o navio? Vocês querem que eu faça iate? Deixem o seu like. Deixem o seu favorito. Ajudem a compartilhar o vídeo nas redes sociais. Que daí eu faço. Quem sabe eu faço. Quem sabe, inclusive, eu faço um vídeo de tutorial mostrando como se faz o iate. Tutorial não. Desculpa, porque eu não faço tutorial. Mas mostrando a construção do meu iate. No iate ficou alto. Isso é um problema que é um bugzinho que dá, às vezes. A pessoa não deixa eu falar, mas tudo bem. Termina. Estou aqui fazendo a propaganda da Mirelle Construtora. Contratem aí no telefone, tá? Que eu vou construir na casa de vocês. Não, estou brincando. Que eu quero fazer um iate baseado no iate do Kerales, né? Então daí eu coloco depois o link do tutorial pra vocês do Kerales. E quem sabe eu faço um vídeo mostrando eu construindo o nosso iate. Quero saber depois de pronto como vai ficar. Teu dragão tá voando. Que não seja o Titanic. É, espero que não afunde, né? Não era onde tu tá. Eu tô aqui voltando pro... Não, está na hora de dizer tchau. Tá, está na hora de dizer tchau. Eu só queria fazer o meu altar antes. O que é esse porco? Peraí. Que legal! Morreu o porco. Altar. Eu tenho que fazer o altar. Ele tem um chapéu de queijo. Hint of Rebun... Não, Breath of Godness e Exhale of the Hornet One. E duas Rowan Wood. Quanta palavra, hein? Rowan Wood. Eu peguei Rowan. É muita palavra difícil. Rowan. Rowan. E Rowan. E Alder. Eu não peguei Rowan. Eu tenho que usar mais a Spanish. A Mutandes. Eu tenho que fazer mais Mutandes. Então assim, eu vou deixar pra gente fazer esse altar na semana que vem. Tá. Tá, enquanto isso, deixa eu mostrar mais uma única última coisinha pro pessoal. Tá bom, eu deixo. Então assim, ó. Aqui vai ser a parte que eu vou deixar os fornos da bruxa, tá? Toda a minha cozinha de bruxaria vai ser aqui. Júnior, porque o Júnior é que é o bruxo. Não, eu sou o Arloque, eu não sou bruxo. Eu sou um Arloque. O que que é um Arloque? É um bruxo. Eu não sou bruxo. É um bruxo. Aqui eu vou fazer o meu altar, tá? E o meu. Então eu consegui fazer aqui, nas estantes, eu botei mais uma camada de pedra em cima, tá? Porque a Mirelle caiu. Exato. Porque aqui é o bloco do Carpenter's Block, então eu botei a estante no Carpenter Blocks e mais uma segunda cobertura, que é possível. E aqui embaixo eu vou tentar botar algumas... Eu não sei se eu consigo plantar uma árvore aqui, por causa do espaço. Eu não posso tirar isso aqui, porque isso aqui faz parte da decoração externa. Mas eu acho que eu consigo botar pelo menos algumas flores, cogumelos, porque eu preciso que esse altar tenha energia tirada da natureza. Da terra, né? Da natureza. E qualquer coisa, eu consigo fazer aqui embaixo também. Eu consigo plantar algumas coisas aqui embaixo. Eu só não sei se a distância vai ser o suficiente. Muita gente me escreveu e falou, Júnior, planta umas coisas em volta. Sim, eu falei que eu vou plantar. Ah, mas o fulano de tal, na série dele, usou e ele plantou as coisas do lado. Tá. Se eu tivesse no subsolo ou no solo, eu poderia plantar o que eu quisesse. Agora, quando eu tô confinado em quatro paredes desse tamanho, eu não posso plantar muita coisa aqui em volta. Eu vou botar aqui três terras pra plantar coisas aqui também. Eu vou botar umas plantas penduradas aqui pra ver se vai funcionar ou não. Então, é tudo testes que eu vou fazer na semana. Porque agora sim, eu vou me dedicar a esses dias que faltam pra conseguir essas coisas que faltam do Itiri até o próximo episódio. E outra coisa muito importante que eu preciso é ir ao Nether pra poder matar o Itir, o Itir Skeleton, pra tentar conseguir cabeça de o Itir, pra conseguir os ossos, os necrotic lá pra botar, fazer os canister e outras coisas. E eu preciso urgente de Blaze e Horde pra poder fazer o negócio do smelter no meu machado, pra não ter que ficar botando madeira no forno toda hora. Caramba, é coisa, hein? É muita coisa. Nossa, claro. Por isso, eu tô louco pra gravar. Eu tinha que estar gravando uns dois ou três pra poder ir fazendo outras coisas offline. Sim, dar a sequência toda. Porque o Itiri demora muito até conseguir as coisas todas. Então, assim, ó, eu tenho que ir ao Nether. Vocês querem que eu vá ao Nether no próximo episódio? Ou vocês querem que eu vá ao Nether durante o final de semana? Pegue as coisas e no próximo episódio continue com o Itiri. Então, deixem nos comentários aí, digam o que vocês querem que a gente faça. Isso aí. Gordinha, vamos... Vamos terminar aqui? Vamos terminar aqui, na toca pela metade? Vamos? Não, é aqui dentro, ó. Aí dentro? As coisas de fundo. Tá, então nós vamos terminar de baixo, que tem a mesa de encantamento. Tá, cadê? Onde que é? Ai, amor, isso aqui é muito confuso. Amor? Fica tudo de um lado aqui, que eu fico do outro. Onde? Eu não sei onde é que eu tô. Eu caí num lugar aqui, eu não sei como que sai. Mirele se perdeu na minha torre. Sim, ó. Isso aqui é tudo muito confuso, amor. Amor, aqui, amor. Onde é que tu tá? Tu caiu? Oi, aqui. Aqui, agora eu cheguei. Aqui? Tá. Ai, pera, muito confuso. É na torre, a única torre que tem telhado. Ai, por que que tu entrou aqui? Nem era aqui. E agora? Eu não tenho pra te buscar, cabeçol. Olha o dragão desesperado, coitado. A única torre que tem telhado? Tem telhado da cor de telhado, que não tá com carpenter block. Pera aí, não é essa. Aqui não tem nada. Calma. Eu mereço. Cheguei. Cheguei. Entra aí. Cheguei. Entra aí. F5. 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 Tá bonita aí, ó. Tá bonita. Até fazer um print. Faz um print. Até fazer um print. Vamos postar esse print na fanpage. Tá, gente. Espero que vocês tenham se divertido nesse episódio junto com a gente. Consegui fazer umas coisinhas básicas pra Mirelle. Vou fazer mais coisas ainda. Aguardem. Já que ela não joga, posso ficar brincando durante a semana e fazer algumas coisinhas assim. Sim. Algumas travessuras. Eu gostei muito do Witcher e eu queria me aprofundar mais. Eu vou fazer bastante coisa legal. Só que como eu falei, são coisas bem demoradas. Tem uma ideia. Que eu vou fazendo durante a semana. Oi? Esse Witcher tem umas coisas assim, bem mirabolantes assim pra fazer? Tem. Podia ser um episódio especial de Halloween. Podia. Né? Podia. Mas eu tenho que deixar as coisas tudo parada. Então. Não, é. Mas dá pra invocar uns boss muito poderosos também. É. Então a gente vai fazer com calma tudo isso. Eu tenho que fazer a minha roupa de bruxo que eu não fiz ainda. Até deixa eu ver como é que eu faço. Arroba. Witch. O pessoal disse, não. A gente tem que botar arroba mod ponto. Não precisa. Pode botar direto o nome do mod depois do arroba que funciona direitinho. Tá. Aparecem só as coisas do mod. Eu preciso fazer meu cloaking gauge. Tá aqui, ó. Necromancer hobby. Witch's hobby. Eu preciso de uma golden thread e de um creeper heart. Eu tenho coração de creeper. Essa golden thread eu faço com o Whiff of Magic. Eu tenho que pegar um fardo de feno. Tá. O Whiff of Magic eu faço com derretendo o Hall of Sapling. Hall of Sapling eu acho que eu peguei. Mas eu vou fazer bastante mutandes e vou transformar e tentar conseguir todas as coisas do witch. Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que até o episódio que vem eu consigo fazer isso. E eu posso fazer o witch's hat e eu preciso também desse golden thread aqui. Tá. Então vai dar trabalho. Mas eu quero ver se no próximo episódio eu consigo fazer tudo isso. Tá, gente. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que tá nos ajudando. Os canais têm crescido bastante, como a gente fala. E esse crescimento também é graças à ajuda de vocês. Isso aqui. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário bacana que vocês deixam pra gente. É sempre um incentivo pra gente continuar trazendo coisas novas. Eu passei a semana toda procurando coisas aqui. Eu construí muito a Miral e viu como eu fiquei em cima disso. Só tenho medo. É uma coisa que dá muito trabalho, mas é uma coisa muito divertida mesmo. Tô gastando bastante. Então, digam aí o que vocês estão achando, o que vocês querem que a gente continue fazendo nessa série. Isso aí. Recadinhos, Mia? Sim. Hoje não teremos live no meu canal, mas eu coloquei pra vocês um vídeo resenha de A Espada de Kuramori com promoção. Então fiquem de olho. Pois é. E teremos live amanhã de Garden Warfare por aqui. Modo novo de jogo. Personagens novos. Quem sabe a gente consegue comprar alguns pacotes e já vinha algumas figurinhas dos personagens novos. Isso aí. E vai ser bem divertido. E quem quiser jogar com a gente, sinta-se convidado. Eu não tenho... Muita gente pergunta que horas vai ser a live. Eu não tenho como dar horário antecipado. Geralmente, entre 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Mas quando eu tiver alguma posição, a gente sempre publica na fanpage direitinho os horários. Então, quem ainda não curte a fanpage, curta a nossa fanpage. O link vai estar na descrição. A gente sempre posta bastante coisa, bastante screenshot, bastante fotos, e o pessoal tem interagido bastante com a gente por lá. É isso aí. Tá, gente? Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre! Tchau, tchau! Beijo, beijo! Tchau, tchau!